E o comparativo completo e tão aguardado de câmeras de hoje é entre o Galaxy Z Flip 5, dobrável da Samsung, versus o tradicional Galaxy S23. Uma batalha de tops de linha, quem será que tem a melhor câmera e faz as melhores fotos e vídeos? É o que você confere agora, se quiser comprar, link de desconto dos dois na descrição, comprando por lá você apoia o canal, beleza? Deixa aquele like maroto e você também pode conferir a minutagem aí certinho embaixo de algum momento específico do vídeo, beleza? Tendo isso em conta então, agora vamos lá! Bom pessoal, e vamos para as diferenças de cada um, eu estou filmando os menus das câmeras, o Z Flip 5 à minha esquerda e o S23 à minha direita. Começando com o modo retrato que a gente vê com o S23, dá para alternar entre todas as lentes, olha só, até mesmo na ultrawide aqui. Dá para você tirar fotos e tem a câmera de zoom também, né? Indo aqui para fotos, a gente tem também o modo de 50 megapixels no S23, presente ali em cima, enquanto que no Z Flip não temos, temos apenas o modo de 12, já que a câmera também é de apenas 12, né? E isso garante que o S23 tenha uma vantagem no zoom, já que ele alcança até 30x de zoom, enquanto o Z Flip 5 alcança no máximo 10, olha aí, dá para ver a diferença, né? E o mesmo vale para os vídeos, enquanto o S23 alcança até 12x de zoom, o Z Flip 5 alcança até 10x apenas. O mesmo também se reflete na resolução, que o S23 alcança até 8K, enquanto o Z Flip alcança no máximo 4K 60fps, isso na lente principal. Porém, é lógico que o Z Flip também tem as suas vantagens, já que você consegue monitorar graças à telinha externa. Porém, mais uma limitação aqui, que em 4K 60 ele não monitora, né? Isso eu falei na análise completa dele, mas se a gente alterna aqui para 4K 30, olha lá, o último ícone já ficou disponível, então a gente pode apertar aqui, ó, e monitorar. A gente pode abrir e fechar essa tela e tal, aí não está mostrando para vocês, né? Mas eu estou abrindo a tela aqui, ó, que bacana. Então, isso aumenta a versatilidade e as possibilidades, ele também tem o software dedicado para isso, né? Bem bacana, eu acho que está mostrando aí na gravação, ó, quando eu abro o Flip, ó, ele fica a câmera inteira, mas quando eu fecho, olha lá, ele mostra os menus embaixo. Bem legal. Indo agora para as configurações da câmera, também temos alguns diferenciais, poucos, mas temos. Dá para ver que tudo aqui é muito parecido, olha só, o que tem em um, tem em outro. Aqui no Z Flip a gente tem ajustar a tela proporção 3x4, graças ao seu Flip, né? E também no FPS automático, aqui na parte de vídeo, temos também uma configuração a mais no S23. Olha aí, se a gente entra aqui, dá para a gente usar para vídeos de 30 e 60 FPS ou usar apenas de vídeo de 30. No Z Flip dá apenas para ativar e desativar, não dá para configurar, tá? Se a gente vem aqui também, ó, opções avançadas de imagem, é a mesma coisa. A gente tem também uma configuraçãozinha a mais aqui, ó, no formato, no modo Pro. Aqui dá apenas para habilitar também. Isso não vai mudar muita coisa, né? Mas eu, como estou disposto a mostrar todas as diferenças, então é isso. Agora descendo aqui para o câmera assistente, também temos algumas mudanças, olha só. No geral é muito parecido, mas tem algumas coisinhas que tem em um e não tem no outro, olha só. Configurações de alta resolução aqui não tem no Z Flip 5, porém aqui, em contrapartida do S23, não tem a correção de distorção, olha. Isso daqui ajuda principalmente na câmera frontal, quando a gente usa a traseira na frontal, no caso, né? Graças à telinha externa. E mais umas outras coisas, ó, de resto, tudo que tem em um também vai ter em outro, né? Ah, e mais uma diferença que eu quase me esqueço, é que apenas o S23 tem essa opção de microfone com zoom. Que basicamente, como o nome já diz, dá aquela sensação de zoom no microfone através de software e desabilitando alguns microfones mais próximos, né? Então, tem isso. E voltando novamente aqui nos menus, se a gente clicar aqui em mais, também é a mesma coisa. Porém, o Z Flip 5 não é compatível com o Expert Raw, que é esse primeiro ícone que está aparecendo, eu até tentei baixar na loja, mas não tem. Ele é compatível apenas com o câmera assistente, né? Poderia ter, uma pena. Também aqui no Single Take, entrando nos dois, se a gente clica aqui, ó, percebemos que o S23 também faz clipes em câmera lenta nesse modo. Coisa que o Z Flip não. Então, as diferenças aí, como vocês viram, ficam nos detalhes, né? Mas, de qualquer jeito, eu devo citar que o S23, com certeza, é mais completo. Porém, o Z Flip é mais versátil. Então, cada um vence em um ponto, né? E essa daqui, então, é uma gravação de vídeo de ambos os aparelhos. Z Flip 5 à esquerda e Galaxy S23 à direita na lente principal. Lembrando que muda o sensor dos dois, tá? Apesar deles terem quase que as mesmas filters, né? O S23 tem um pouquinho a mais. A lente e o sensor também mudam, né? A do S23 aqui é na lente de 50 e o Z Flip 5 é de 12. Pelo menos nessa parte de vídeos não tem tanta diferença assim. Lógico que existe, ó. Vocês percebem aí na coloração. E hoje o dia tá nublado, eu peço desculpa, né? Então, tá um pouco escuro. Mas vamos dar um tour aqui. Hoje aqui, esse ambiente tá meio sujo também, né? Geralmente é um local bem bonito aqui. Mas, ó. Existe sim diferença nas cores. Dá pra ver que o Z Flip, ele é um pouco mais escuro, né? Enquanto o S23 puxa mais para as cores naturais, né? Não tão saturadas quanto o S22. Porém, diferente do iPhone, por exemplo, também, né? Que tinha essa mania de ser mais natural. Filmando aqui, ó. Dando um tour em todos os ângulos. E aqui a gente pode perceber também sobre a estabilização. Que é muito parecido nos dois, né? Não vai mudar quase que muita coisa. Daqui a pouco eu vou dar uma corrida ali pra vocês verem. O S23, ele não tem a vantagem que o Flip tem de você poder virar a lente e se monitorar, né? Isso garante até uma estabilização um pouco melhor. Mas, como eu tô filmando com os dois aqui, na principal, na... Tipo, sem fechar, com o Flip aberto mesmo, né? Então, não vai mudar muito. Mas, ó. Vamos correr um pouquinho. Tentar mexer parecido os dois. Olha lá. Apesar que é meio difícil, né? Ambos têm também o modo Super Stead. Grava em 2K. Mas eu não tô utilizando ele aqui. Tô usando a estabilização óptica natural da lente, tá? Correr de novo. E aí? Qual você achou que leva vantagem, que é melhor? Ah, e outra coisa que a gente pode fazer também é alternar entre as lentes sem pausar a gravação, ó. Alternei o S23. Alternei o Flip aqui. Olha que bacana. Aqui também dá pra ver a diferença das câmeras. E começou a chover, hein? Ela é uma câmera que não tem estabilização óptica. Nenhuma das duas. Mas, ela é mais estável por natureza. E o tanto que eu corri aqui... Tô morrendo, hein? O S23 tem a vantagem de ter a telephoto também, ó. Câmera de zoom de 3x. Voltando aqui pra principal. Voltando aqui pra principal. Olha aí. Então, os dois alternam, só que eles vão comer um pouquinho quando você fizer isso, né? Isso é natural de todo smartphone. Eu posso alternar também pra lente frontal. E olha só. Aqui dá bastante diferença. Porque estamos falando da lente frontal do Z Flip 5. Porque ele também utiliza a traseira como frontal, né? Nesse caso aqui, ele tem uma lente mais fraca. Que é mais pra quebrar um galho, podemos dizer. Olha lá a diferença do S23. Aqui ele realmente dá um pau bem grande. Não tem nem o que dizer. É que agora não tá com tanto sol assim, né? Então, mas de qualquer jeito, ó. Dá pra gente ver a superioridade. Tanto que a lente do S23, ela tem autofoco, tá? Coisa que a do Z Flip não. Porque esse ambiente aqui tá meio ruim, né? Olha ali. Mas dá pra ver que desfoca um pouquinho. Se eu fizer, por exemplo, se eu aproximasse alguma coisa aqui, vocês iam ver que ele ia desfocar. É uma lente mais simples, tá? Apesar dela gravar em 4K 60fps, né, ó. Acho que não tem a menor dúvida aqui de qual que é melhor ou não. É, começou a chover agora. Mas beleza, o teste não pode parar, né? Eu quero mostrar autofoco, ó. Olha lá, o celular tá aqui. Posso também focar na tela ali. Bom, em relação ao microfone agora, voltei aqui pra frontal do Z Flip, que é mais fácil pra eu falar. Ambos têm 3 microfones. Eu diria que eles são praticamente idênticos. Assim, existe uma diferencinha de um pra outro. Uma hora eu tô alternando aí pro Flip e uma hora eu tô alternando aí pro S23. Esses daqui são os microfones com o celular na parte da frente, tá? Dá uma diferenciação com eles na parte de trás também, tá? Olha aí, o que vocês acharam? Vamos fazer um teste agora. Microfone do Galaxy Z Flip 5. Esse é o teste do microfone do Galaxy Z Flip 5. Agora, esse é um teste do microfone do Galaxy S23. Teste do microfone do Galaxy S23. Comente aí qual você gostou mais. Eu achei muito parecido mesmo, né? Mas comente aí. Agora a gente pode também ir pra traseira. Mesma coisa aqui na traseira, porém pode mudar um pouco dependendo da posição, né? Geralmente os microfones na traseira são melhores e na frente mais abafados, né? Isso é o que eu sempre critico nos iPhones, né? Apesar que melhorou agora. No Android é menos, mas ainda assim continua. E outra coisa também, uma vantagem do S23 é que ele tem o microfone com zoom. Isso mesmo. Não presente aqui no Z Flip. Eu não sei porquê, mas basicamente se essa função estiver ativada, eu dou zoom. E daí ele vai captar o áudio lá da frente. É uma tecnologia que já existia em outros aparelhos aí, da Samsung pegou também, que meio que desativa os microfones mais próximos e ativa os microfones mais longe, com inteligência artificial, software e tudo mais, pra conseguir dar essa sensação de zoom no microfone, né? Não sei se isso seria uma grande utilidade, mas de qualquer jeito a gente tem isso. Daí também tá presente nos iPhones, na ASUS, Xiaomi e outras marcas, né? De qualquer jeito é legal uma opção a mais, né? Então, talvez por causa disso, o S23 é um pouco melhor sim. Porém, meus amigos, o jogo inverte quando a gente utiliza a câmera principal do Z Flip na frente. Olha só, tô filmando de um jeito meio improvisado aí. Eu espero estar bem enquadrado, mas olha só, aí dá pra ver que já surge o autofoco, olha lá no fundo. E olha a chuva também, né? Mas de qualquer jeito, aqui não tem jeito pra S23 nessa ocasião, ó. Muito mais bonito, muito mais nítida, né? Isso porque a gente tá utilizando uma câmera principal, mas poderosa na frente, né? Então, aí já era, né, meu amigo? Como eu falei, a lente principal do S23, ela é um pouco melhor, um pouquinho só, tá? Pouca coisa mais forte que a lente principal do Z Flip. Porém, na frente, né? Como não dá pra gente usar a principal na frente, aqui no S23, então, a gente fica à mercê disso. A frontal, ele apanha feio, o Z Flip, mas na traseira ele ganha. Bom, olha lá que bonito, cara. Faz aquele desfoque, ideal pra você fazer vlogs. E nesse modo aqui, você pode utilizar a lente ultra-wide também, tá? Que vai ser a mesma coisa. Ideal pra, sei lá, você quer filmar um ângulo mais aberto e tal. O ruim do Flip, que você precisa esticar bastante a mão. E dependendo de quando você vira, ela fica meio de ponta cabeça. Esse, eu acho que eu vou ter que editar isso depois, né? Porque provavelmente aqui tá de ponta cabeça, né? Já que eu comecei de uma forma errada. Porque eu tô tendo que segurar o Flip meio aberto, tá? Pra quem tem um Flip, sabe que se a gente começa a gravação com a tela fechada, ele vai ficar com aquelas bordas pretas. Uma resolução bizarra, meio que 1440 por alguma coisa, né? Mas, se a gente não fecha ele e utiliza esse mecanismo aqui de Flip, na frente, dessa forma que eu tô utilizando... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tô com o S23, então tem que mostrar lá. Tão conseguindo enxergar aqui, ó lá. Tô usando ele assim. Então, é meio bizarro, né? Realmente, tem que tomar cuidado pra não tampar o microfone e tals, né? Então, desse jeito aqui, ó. Olha lá. A câmera ali, vocês tão vendo que tá mostrando o vídeo e tá monitorando, né? Então, quando a gente filma assim, a qualidade é melhor. Porém, às vezes, você precisa editar. Mas, de qualquer jeito, né? Tem a vantagem do Flipzão. Em relação às fotos, tá mostrando os resultados aí, comparativo lado a lado. Ambos são muito parecidos. Até porque utilizam o mesmo pós-processamento que é o Snapdragon 8, geração 2, otimizados para a Galaxy, né? Então, é semelhante. Porém, existe sim diferenças, principalmente na parte da coloração. Mas é pouco, né? Por exemplo, um Galaxy S22 para um S23 vai ter uma diferença muito maior do que aqui. Dá pra ver que é bem parecido. Mas, eu achei que o S23 ainda leva vantagem, principalmente na parte do HDR. Parece que as fotos do Z Flipzão são mais escuras, mas mais detalhadas. Já o S23 tem fotos mais claras e prevalece com uma saturação, né? Só que isso não é em todos os casos. Vai ter resultados que o Z Flipzão vai agradar mais e outros resultados o S23 vai vencer, né? Então, vai depender muito de ocasião para ocasião, tá? Eu diria até que seria um empate técnico, mas com uma vitória, talvez, para o S23, porque ele tem mais possibilidades. Tem a câmera de zoom, não presente no Z Flipzão, tem mais filters, mais configurações, mais coisas para você mexer e esse tipo de coisa. Então, é o que eu sempre falo. O celular que tem mais configurações, mais possibilidades para o usuário, geralmente é o que mais vai me agradar. Já que hoje, todos os aparelhos aí vão tirar fotos muito bonitas. Na lente frontal, fica claro a superioridade do S23. Porém, isso se inverte quando a gente utiliza a lente principal do Z Flipzão como frontal. Aí, não tem como competir mesmo, né? É a mesma coisa que eu falei na parte de vídeos. Também estou mostrando um resultado aí e também, agora, estou mostrando um resultado das duas frontais, né? Apesar das cores, saturação e até mesmo o pós-processamento ser muito parecido, como eu falei, que também vale para a frontal, a do S23 tem a vantagem do autofoco, que muda bastante. E também, em números, ela é um pouco mais potente do que a do Z Flip 5. Isso se reflete na prática. Mas, como eu disse, a ideia do Z Flipzão não é utilizar muito essa lente na frente, porque ele te dá a possibilidade de utilizar a traseira na frontal e mesmo a ultra-wide, né? Então, é essa a ideia. Mas, de qualquer jeito, esse daí é um comparativo dos dois. Comente qual você achou o mais interessante, né? Agora, no modo noturno, temos uma certa vantagem para o lado do Z Flip 5. Dá uma olhada, parece que ele consegue preservar mais os detalhes e a qualidade. Mas, é pouca coisa. Talvez, isso se deva por ele ser alguns meses mais novo que o Galaxy S23. E daí, eles colocaram um modo noturno um pouco aprimorado. Mas, é uma especulação. Eu, particularmente, gostei mais nesse caso do Flip. Comente aí, apesar que tem alguns casos, que o S23 sai na frente, né? Vai ser aquele mesmo esquema. Vai ter casos que um vai vencer e vai ter outros que o outro vai ganhar, né? E por aí vai. Mas, no geral, mais de 80%, eu gostei mais do Flip. Bacana, hein? E também, eu percebi que o Flip, ele tem uns ajustes um pouco a mais na hora de disparar. Geralmente, o S23, ele tirava as fotos por padrão em 4 segundos, no mesmo lugar de iluminação. E daí, o Flip, ele tirava em 5, em alguns casos até 6, né? Ou seja, exposição um pouquinho a mais. O que talvez pode ser por isso que as fotos ficam um pouquinho melhores também, tá? Mas, é pouca coisa. Agora, em relação às filmagens noturnas, também temos uma vantagem para o S23. Eu estou filmando aqui os dois, lado a lado. Olha só, em um ambiente bem low light mesmo. Ó, dá pra ver que ambos têm flares, estouram, mesmo tendo a proteção nomeada Super Clear Glass. Mas, parece que o Z Flip 5 consegue compensar melhor esse estouro de luz. Olha ali. É, realmente compensa bem melhor. Mas, mesmo assim, ainda existem os flares, né? Importante observar isso. Pelo menos na tela do celular. Parece que o Flip está compensando melhor, né? Assim como nas fotos. Nas fotos, eu dei a vitória para o Flip e aqui nos vídeos também, olha só. Talvez seja por aquele motivo que eu disse, que ele é um pouquinho mais novo, né? Então, conseguiram colocar, talvez, um pós-processamento, um software melhorado, né? Posso também alternar aqui, novamente, ó. Ultra Wide dos dois. Daí, já não é recomendado. E esse vídeo aqui está sendo gravado a 30, tá? Não é recomendado nem um pouco filmar em 60. Tem que ser muito trouxa para filmar em 60 nesse ambiente. Então, vamos um pouquinho para a frontal. Talvez eu esteja vendo muita diferença por causa da tela, né? Mas, ó. Ambos têm ruídos, é lógico. Não dá para escapar. E a frontal é a mesma coisa, ó. Mesmo tendo a proteção também na frente, ó. Parece que o Flip estoura menos. Deixa as luzes menos feias, né? Ó. Aqui deu para ver bem. Então, tem isso. Bom, então, beleza. Vamos agora para a conclusão. Passando agora para a conclusão. Qual será o melhor? Bom, a resposta é meio complexa. Vocês viram que o S23, ele tem mais configurações, mais filters, algumas resoluções e FPS superior, né? Algumas coisinhas a mais, que para alguns pode ser bobeirinhas, mas para outros pode ser interessante. Já o Flip leva vantagem por ser mais versátil. Você poder filmar com a lente traseira na qualidade total na frente. Tanto a traseira quanto a ultra-wide. E poder se monitorar naquela telinha, né? Então, você vai ter que decidir. Eu acho que o S23 vence na questão da qualidade, que é um pouquinho superior, né? Como eu já falei e repito, ele tem algumas coisinhas a mais. Tem a câmera de 50 megapixels. Dá para você dar zoom até 30x. Tem zoom no microfone. Tem o single take mais completo. Resoluções a mais. 8K e esse tipo de coisa, né? Então, pode ser que ele seja uma opção mais completa. Mas, para quem não utiliza tanto a frontal assim, né? Apesar dele ter uma lente frontal, nem se compara com ter uma lente frontal principal, igual a do Flip. Bacana. E nesse pique, não se esquece de deixar o like aí, por favor. Que esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer. Não é brincadeira. Edição, captura e esse tipo de coisa. Mas eu sempre me esforço muito, né? Então, eu mereço uma retribuição. E se você quiser comprar também, link de desconto aí embaixo. Não fecha o vídeo ainda não, hein? Deixa esse like maroto e se inscreve, por favor. Rumo a 100K e tamo junto. Aquele abração de sempre. Até a próxima agora. Assim podemos nos despedir. Valeu e fui.